Reino Unido põe passaportes de Covid na gaveta. O governo britânico decidiu suspender a exigência de comprovativo de vacinação para eventos em recintos fechados, como as discotecas. A medida tinha sido anunciada pelo primeiro-ministro Boris Johnson e deveria entrar em vigor em outubro. Said Javido, responsável pela pasta da saúde, vem agora dizer que o Executivo não vê razões para estar a restringir o acesso a eventos, atendendo à elevada percentagem de vacinados. O ministro admite recuar se o Serviço Nacional de Saúde britânico voltar a estar sobrecarregado com diferentes designações e âmbitos. O passaporte é aplicado em vários países da Europa, incluindo Portugal, onde é exigido para a frequência, por exemplo, de restaurantes ao fim de semana.